Olá, muito bem-vindo. Eu sou Duda Teixeira e esse é o 12º podcast Latitude. Todo sábado, às 6 da tarde, nós estamos aqui conversando sobre os principais fatos do mundo e também sobre a diplomacia brasileira. Nesse episódio, o assunto não é um país do mundo, um fato novo, nós vamos falar com uma pessoa. Nosso convidado é o Lorival Santana. Lorival, que é jornalista, correspondente de guerra, já passou por vários veículos e hoje trabalha na CNN e também é colunista do Estadão. Lorival, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Sou um admirador da casa, da revista, do site e acompanho a trajetória de vocês. É um prazer estar aqui. Legal. Bom, e para me acompanhar aqui nessa entrevista, o Rogério Ortega, Rogério que trabalha no Antagonista e assina as colunas do Rui Goiaba na revista Cruzoé. Ortega, seja muito bem-vindo também. Não é de tudo. Ortega, que é o criador do bordão do Latitude, então faça as honras da casa. Vamos lá. Latitude no podcast para situar você no mundo. Bom, o Lorival trabalha como jornalista e ele também já escreveu vários livros. Um livro sobre o Talibã, um livro sobre o jornalismo, né? E esse livro aqui também, que é um livro sobre o medo. Ele usa um pouco a experiência dele nesses conflitos para trazer lições para quem não vai para a guerra, né? Quem precisa encarar o medo em situações civis também, né? Também, principalmente. Vamos lá, Ortega? Quer começar? Vamos, vamos. Eu queria aproveitar o gancho do livro do Lorival para falar um pouco do começo da carreira dele como correspondente de guerra, cobrindo conflitos. O site do Lorival, que vocês podem sugiro que vocês procurem na internet, porque é muito interessante, tem bastante conteúdo interessante, tem reportagens que ele fez em Belfast, em 94. Ele foi entrevistar o Yasser Arafah, líder palestino, em Túnis, dois anos antes. Em 94, ele foi para Belfast, a capital da Irlanda do Norte, cobrir os conflitos de lá, que se resolveriam, quatro anos depois, os chamados acordos da Sexta-feira Santa. Então, eu queria saber de você, Lorival, essa foi a sua primeira cobertura internacional de conflito. Como foi? Como você se preparou? Como você driblou o eventual medo que senti e o que encontrou de inesperado por lá? Certo. Eu estava baseado em Londres naquela época, eu trabalhava na BBC e era stringer, ou seja, correspondente freelancer do Estadão. E esse material eu fiz para o Estadão. Então, morando em Londres, eu tinha muita familiaridade com o conflito. Era a época em que Londres não tinha lata de lixo por causa dos atentados terroristas. Só que, para mim, a questão mais difícil, e que foi quando... Bom, eu já tinha um contato com isso no conflito árabe-israelense, que era a questão de a religião ser uma marca que leva ao conflito. A religião identifica as pessoas. É claro que, no caso árabe-israelense, tem uma questão étnica também, que é a língua e tal. Agora, o meu desafio na Irlanda do Norte era entender como dois grupos cristãos, e ambos falando a mesma língua... Com as mesmas tradições, no caso da Irlanda do Norte, da República da Irlanda... poderiam se matar. E aí foi que eu aprendi isso, que, na verdade, a questão não era a religião. Eu me lembro de um padre católico na igreja. Eu fui falar com padres católicos e com pastores protestantes, para questionar o conteúdo religioso do conflito. E aí ele me falou que, da forma como aconteceu, as it happened, quem estava aqui era católico e quem invadiu era protestante. Então é apenas uma marca, não tem a ver com religião. E aí essa foi uma reflexão que passou a me acompanhar muito nas minhas coberturas, que, na minha geração, na nossa geração, as guerras foram muito guerras relacionadas com o sectarismo religioso. No Líbano, no mundo árabe e muçulmano, na própria Europa, na Geórgia, nos Balcãs, no Kosovo, em todos os lugares. Sempre um elemento religioso. Uma marca diferenciadora de identidade e tal. E aí eu passei a me interessar muito por religião. Estudei muito, muito, muito a religião, para poder ir buscar os símbolos que levavam a essas diferenciações. E você é uma pessoa religiosa? Às vezes você está no perigo lá e faz uma rezinha? Não, eu não acredito em Deus, o que é uma desvantagem enorme, porque eu não acredito numa vida posterior, numa recompensa posterior. Mas quando você está lá com o Talibã e eles te perguntam isso, o que você responde? É, então, isso é muito duro. Eu, porque eu comecei falando que eu não acreditava em Deus, e isso foi muito complicado, porque nessas sociedades, e acho que até na nossa, talvez, as pessoas não confiam em quem não acredita em Deus. É como se a pessoa não fosse honesta. Nos Estados Unidos, 29% dos americanos se declaram ateus, e só 1% dos congressistas são ateus. Aqui também, né, se um candidato a presidência se declarasse ateu, meio que seria uma sentença de morte política para ele, eu acho, muito difícil. Então, eu digo que eu não tenho uma religião, mas que eu fui educado como um cristão, o que é verdade. E eu lembro uma vez... Você não mente, mas você omite, né? É, não preciso jogar na cara, né? Mais uma vez, viajando com um líder religioso líbio, durante a Primavera Árabe, um líder religioso que se tornaria um dos responsáveis pela islamização daquele processo e tal, ele... Durante a viagem, eu aproveitei para perguntar muitas coisas sobre o Islã, né? E aí ele falou assim, você já sabe muito sobre o Islã, é melhor você se converter, senão you'll be in trouble, quando você morrer, né? Porque se você já sabe, teve contato, então você não tem desculpa para não se converter, né? Você vai... Tipo, você vai para o inferno, né? Você não terá nenhuma chance. É, Lelival, um pedaço, um trecho do seu livro, você fala sobre o medo, e aí você disse que o momento que você... Os momentos que você mais sente medo é quando você está no avião e durante a noite, né? Isso, isso. Por quê? Isso, isso é muito importante para entender esse livro e os passos que eu... Os sete passos que eu proponho para lidar com o medo. Porque quando eu comecei a dar palestras sobre coberturas de guerras, isso há 20 anos, as pessoas perguntavam, mas você não tem medo? Eu falava, tenho, né? Ué, então por que você volta? Ah, aí elas mesmas respondiam, já sei, você gosta da adrenalina, e de jeito nenhum, não gosto de jeito nenhum de sentir medo, né? Então eu mesmo comecei a me investigar, me perguntar, ué, por que eu gosto de cobrir guerras se eu não gosto de sentir medo, e se eu sinto muito medo, né? E aí a primeira coisa que eu comecei a observar foi isso, quer dizer, que eu sinto mais medo quando eu não estou cobrindo a guerra, quando eu estou indo para a cobertura, que eu estou lendo sobre a guerra, e que aí é a minha imaginação que trabalha, né, e o meu conteúdo interno, e durante a noite também, né? Por exemplo, no Líbano, eu fui sob bombardeio para o sul, lá para Mar Jeyum, que era a 10 quilômetros da fronteira de Israel, onde estava havendo bombardeio, com um líder religioso, que hoje até mora em São Paulo, e ele ia rezando, né, e um avião nos acompanhando, um avião israelense, provavelmente checando que carro era aquele e tal, nenhum carro na estrada, só nós, né, e eles foram, então, bombardeando, assim, mísseis pequenos, assim, iam pontuando para a gente ir devagar, lançando mísseis na frente da gente, de forma muito precisa, não para nos atingir, mas pegava fogo na encosta da montanha, para a gente ir devagar enquanto ele chegava, essa é a minha hipótese. E aí, chegando lá, fiz toda a apuração durante o dia, sob bombardeio, e aí, quando a noite chegou, que eu fui à casa do Sheik, estava toda já, as janelas todas sem, não tinha mais as janelas, né, todos caíram com as esquadrias, assim, intactas pelo impacto das bombas, ele estava do lado do bosque de onde o Hezbollah disparava os foguetes para Israel, né, e aí, durante a noite, eu escutava, então, o avião dando a volta, decolando Israel, dando a volta e vindo nos bombardear, né, e era que nem uma máquina de costura elétrica, assim, é tuf, 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 muito regular, assim, tuf, e a cada tuf, bum, né, era um míssil que explodia. E eu me senti muito pequeno, assim, me senti que nem uma formiga, assim, pensei, esse piloto que está lá em cima, ele não sabe que eu existo, nem sabe quem eu sou, né, e se ele apertar o botão um segundo antes ou um segundo depois, disso é que depende se eu vou voltar a ver meus filhos ou não, né, e eu falei, e ele vai voltar com a sensação do dever cumprido para a base dele, independentemente do que aconteceu comigo, né, não comigo, mas com os meus filhos, né, e aí eu pensava, eu sou um irresponsável, eu não devia estar aqui, eu tenho filhos, né, eu sou a única pessoa aqui que veio por opção, né, então, no dia seguinte, voltou, voltei a trabalhar, sobre o bombardeio, e não senti mais esse medo todo, né, quando as bombas caem muito perto, a gente se assusta, mas aí eu percebi, e com muitas outras histórias que foram acontecendo, ao longo de décadas, eu fui observando, então, que para eu entender por que, como eu lido com o medo, e como todos nós podemos lidar com o medo, o fio condutor é sair do meu mundo interno, né, assim, e a realidade da guerra, ela é tão forte, e a tarefa de cobrir a guerra é tão mobilizadora, que eu me esqueço de mim mesmo. Eu ia dizer isso, o trabalho, a necessidade de trabalhar, de cobrir a guerra, de reportar, faz com que você se esqueça do medo. Dos meus dramas internos, né, Então, aquela coisa da imaginação, eu digo que a imaginação é um fermento do medo, né, porque aí você mistura com as suas fantasias, né, e tal. E outra coisa muito forte que nos tira de nós é a empatia, a compaixão, né, pensar no outro, se preocupar com o outro, né. Na Síria, na guerra, eu fui o único jornalista que acompanhou uma missão da ONU, e pude entrar numa área onde eu já tinha entrado com funcionários do governo sírio, que ninguém tinha vindo conversar comigo. Mas eu era, estava com uma câmera ligada e com capacetes brancos da ONU, só cinco capacetes brancos. E aí, aquela câmera ligada, as pessoas vinham falar, me contar as histórias, né. E no meio daqui, contando histórias horríveis, de guerra e tal, e de ódio, né. E no meio daquilo, uma mulher falou assim, espero que você volte são e salvo para o seu país, né. E aí, eu percebi que, na dor dela, no momento em que ela olhava para mim e pensava em mim, né, ela, aquilo provavelmente aliviava a dor dela. E essa mesma coisa acontece comigo. Eu estou ouvindo as pessoas, eu também me esqueço da minha dor, do meu diálogo interno, né, do meu monólogo, que é sempre muito doloroso, né, que todos nós carregamos. Então, eu descobri essas coisas, que a empatia e o interesse pelo outro e pelo mundo nos faz esquecer. E quando eu ainda estava, nada disso era consciente para mim, nas palestras, eu comecei a responder de forma totalmente inconsciente a essa pergunta, assim, porque é uma oportunidade de eu me esquecer de mim mesmo. E aí, eu pensava, eu ouvia essa resposta e pensava, pô, deve ser horrível ser eu mesmo. E, de fato, é. Quando você, quando eu estou muito investido em mim mesmo, dando muita importância para mim mesmo, minha vida é muito pobre e eu sofro, né. Então, é uma oportunidade de me esquecer de mim mesmo. Era para isso que eu cubro guerras, para me esquecer de mim. Você teve momentos em guerras que você parou o seu trabalho para ajudar? Alguém que pedia ajuda? Alguma coisa assim? Não. Eu nem sequer no terremoto do Haiti. Talvez não tenha havido uma situação em que a minha ajuda fosse realmente crucial, só tivesse eu para ajudar, né. Sempre havia outras pessoas que podiam cumprir essa função, né. Mas muitas pessoas morreram, né, do meu lado e que poderiam ter sido eu, né. Mas eu sempre fiquei no meu papel de jornalista e, com certeza, isso me ajudou também a lidar com o medo. E aí, falando do Haiti, que não é uma guerra, mas foi uma cobertura muito impactante. Corpos espalhados pelo chão quando a gente chegou lá. E eu estava... Aí teve o segundo terremoto, né, o abalo secundário, e eu estava ouvindo rádio junto com o fotógrafo Joane Roriz e o nosso intérprete no carro e fazendo anotações no noticiário, saber onde tinha sido o epicentro do segundo abalo, coisa assim. E aí terminou o noticiário e começou a tocar uma música, uma música clássica. E aí eu desliguei o rádio e falei, eu não posso ouvir música, porque senão eu me humanizo. E também foi uma outra coisa que eu ouvi eu falando, né. Eu ouvi aquela pessoa, ah, então eu me desumanizo, né. E, de fato, quer dizer, não tem como você fazer uma cobertura dessas no seu lugar de humano, né. Você é apenas o repórter. Se você se deixa levar, você não faz a cobertura, né. É. E você também acaba assumindo um dos lados. Uma das minhas grandes obsessões nas minhas coberturas foi ouvir os chamados vilões, né. Então, acabei ouvindo a Al-Qaeda, o Talebão, o Hamas, o Hezbollah, os cadafistas, os a favor do Bachar Al-Assad, né. Algo que eu nunca, depois de conviver muito com os rebeldes, com o heroísmo, com o desprendimento, né, o desejo de liberdade, eu falo, não, agora eu preciso ouvir os outros também, né. Por que que alguém gosta do Kadhafi? Por que que alguém gosta do Bachar Al-Assad? E, na verdade, eu me arrisquei muito para ouvir quem gostava do Kadhafi, por exemplo, que o Kadhafi tinha caído e eu fui atrás de pessoas que estavam escondidas em Trípoli e tive que pagar caro também, mas para mim era muito importante tentar entender e eu entendi essas pessoas também, assim como entendi os terroristas. Agora, por que que o medo é maior durante a noite? Porque a noite eu não estava cobrindo, eu estava só deitado na cama, né, e aí eu fico em contato com o meu mundo interno, meu mundo subjetivo. Eu não imaginava porque também à noite você tem menos informação, se você escuta uma bomba... Exato. Embora as bombas, quando elas caem, quer dizer, quando você está sob bombardeio, seja de dia ou de noite, você não sabe, é muito imprevisível. E, aliás, a imprevisibilidade é outra coisa com a qual eu tive que aprender a lidar, né, e descobrir que eu não tenho controle sobre as coisas, né, e que eu planejo, eu organizo para não sair apagando um monte de incêndios evitáveis, mas para ter o meu extintor de incêndio cheio, porque vai haver incêndios imprevisíveis, né. O seu livro você fala, tem que planejar o planejável o máximo possível, mas o imprevisto vai acontecer, né. Planejar sem a fantasia do controle, porque a fantasia do controle, o incentivo para ter essa fantasia é o medo, né, porque o imprevisível nos aflige, né, e eu digo que a nossa sociedade é uma sociedade adoecida pelo medo, pela ansiedade, e aí a nossa resposta é a fantasia do controle. Eu vou planejar, eu vou organizar tudo, e aí eu terei controle sobre os resultados. É, eu vou garantir um resultado X. É, e a vida sempre nos desmente, nos frustra, né, só que aí a gente fala, ah, não, é porque faltou organizar aquilo ali, foi culpa minha, eu não planejei tal coisa. Aí você dobra a aposta, e ao adobrar a fantasia do controle, o investimento nisso, também dobra a ansiedade. Então é algo que se retroalimenta, né. Eu estava em 2014 no Iraque, cobrindo o avanço do Estado Islâmico, e os curdos, os pechimegras, né, que estavam fazendo ali aquele primeiro... Contenção, né? É, contenção. E eu estava dois quilômetros, eu estava no fronte, a dois quilômetros do Estado Islâmico, que tinha acabado de decapitar um amigo meu, né. E eu tive que assistir o vídeo e aquilo... E aí eu estava muito triste, muito mal, assim, eu pertenço a um grupo de correspondentes de guerra, e o meu jornal, na época o Estadão, publicou a foto dele ajoelhado, né, e aí eu fui criticado, né, por esses colegas que cobrem guerra, mas que não estavam lá onde eu estava, né. E aí eu entrei em discussão com eles e tal, e estava num momento bem ruim. Aí uma noite a gente estava voltando, eu estava com o Khalid Alansar, que é um repórter iraquiano muito bom, que a gente já se conhecia de outras coberturas, e a gente estava voltando com o nosso motorista, era curdo, e era parente de um guerrilheiro curdo, então ele ficava muito tempo no telefone, porque o fronte era muito móvel. E a gente estava voltando, a gente estava baseado em Erdo, a capital do Kurdistão, iraquiano, e de repente a gente viu uma placa assim, Mossul, né, que era em frente. Mossul era a cidade que os rebeldes, que o Estado Islâmico estava ocupando, a principal cidade ocupada por eles. A gente tinha errado o caminho, e se aquela placa não estivesse lá, a gente iria cair bem no Estado Islâmico. No meio do Estado Islâmico. E a placa já estava cheia de furos, de balas e tal. Qualquer bomba ou vento forte ou tempestade de areia teria derrubado aquela placa, né? E aí o motorista deu um cavalo de pau, assim, e correu na direção contrária, e o Khalid falou a gente não quer jantar com o Estado Islâmico. Aí eu falei até porque nós seremos o jantar. E aí a gente riu, né, assim. Mas você vê, eu tinha o melhor motorista, o melhor companheiro, o melhor parceiro, colega, né, de trabalho, que estava baseado em Erbil, inclusive. Conhecíamos a região, eles conheciam a região. Mas eu fiz toda a minha parte. No entanto, foi uma placa que estava lá por acaso, que nos salvou. E assim é a vida, né? Você aceitar, descansar nessa incerteza e até rir da sua própria fragilidade, da sua própria vulnerabilidade, isso dá muita coragem e muita tranquilidade, né? Você fala, não, eu faço só a minha parte. O resultado é consequência de milhões de interações, de coisas e de pessoas e de clima e de tudo é absolutamente imprevisível. Não é responsabilidade minha. E que bom, né? Que bom que eu não sou Deus. Deve ser terrível ser Deus, né? É uma responsabilidade brutal, né? Você meio que já respondeu a uma pergunta que eu ia fazer, que a gente conversou antes, sobre acontecimentos inesperados. Eu estava conversando com o Duda e lembrando, você foi para Cuba quando o Fidel Castro morreu, não é isso? Em 2016. E todo grande veículo, explicar um pouco para os espectadores que talvez não estejam familiares, todo grande veículo precisa fazer material obituário com antecedência de qualquer grande personalidade, política, celebridade, etc. Que parece uma coisa mórbida, mas os veículos precisam fazer isso para dar a notícia do tamanho, com a dimensão que aquela personalidade merece imediatamente quando ela acontece. Então, você precisa ter material preparado com antecedência. No caso do Fidel Castro, eu trabalhava no Caderno Mundo da Folha nessa época e a gente tinha um caderno obituário sobre ele, né? Enorme e tal, com vários textos. E um deles especulava sobre os sucessores do Fidel, né? Ali no comando do Partido Comunista Cubano, além do Raul, né? Que já era o meio que sucessor designado, outros. E, no fim, quando o Fidel de fato morreu, o Miguel Dias Canel, que hoje é o chefe lá em Cuba, não estava no radar, né? Então, essas duas pessoas que a reportagem citava como possíveis sucessores do Fidel caíram em desgraça e a gente teve que jogar fora o texto e fazer uma coisa completamente nova para contemplar o Dias Canel. Além dessa história de Mossul, de vocês quase caindo no meio, ali no ninho do Estado Islâmico, você pode contar outras de imprevisibilidade, de coisas que você até achou que poderia planejar de antemão, mas tomaram um rumo diferente? E como você saiu nesses casos? Bem, eu estava na eleição do Donald Trump e eu estava na Flórida cobrindo aquela eleição, né? E dei o azar de, na Flórida, não ter cruzado com muitos eleitores do Trump. Azar, realmente, porque havia muitos. Mas não fiquei muito preocupado com isso porque achei que a matéria era a eleição da Hillary Clinton, como todo mundo pensou. A própria Hillary, né? Aí, como tantos outros jornalistas e políticos e analistas de cenário, tive uma madrugada terrível ali, de descobrir que a minha cobertura estava errada, o meu material não era suficiente, tive que ir a campo e fiz uma matéria muito legal, na verdade, assim, com as pessoas, com os eleitores no dia seguinte da própria Hillary, falando, e aí, o mundo acabou, os Estados Unidos, e agora? O que você vai fazer? E tal. E as pessoas muito tranquilas, em Miami e tal, falaram, não, a gente confia nas nossas instituições, no nosso sistema e tal, nos checks and balances, freios e contrapesos. Mas, de obituário, eu também tenho uma história engraçada, eu trabalhava na BBC nos anos 90, e a gente fazia um drill todo ano, um treinamento da morte da rainha nos anos 90. E aí, tinha uma pessoa lá da limpeza, que era australiano, e a mãe dele era uma grande fã da rainha, morava na Austrália. E ele estava lá limpando e viu tudo aquilo, na televisão, no rádio, tudo. A simulação da morte. Falando, noticiando a morte, mas era só o circuito interno da BBC, aí ele catou um telefone e ligou para a mãe, e falou, mãe, a rainha morreu. E ela, como? Eu falei, a BBC está andando. Aí ela desligou, ligou para a TV australiana local, que era no interior da Austrália. A rainha morreu, mas como? Meu filho trabalha na BBC. Nossa, a rainha morreu, aí a Austrália, aí só quando chegou lá na rede nacional australiana que eles checaram. Então, obituários preparados podem ser bem perigosos. Lourival, a hora que você está num lugar de conflito, numa guerra, você conta com informações das pessoas que estão em São Paulo, por exemplo, fora de lá para tomar uma decisão? Sim. Para tomar a decisão, em geral, não. Inclusive, tem uma situação em que de Benghazi, quando o Benghazi, o comboio do Kadhafi estava se aproximando de Benghazi, para destruir e a instrução foi sair de Benghazi. E eu me recusei a sair. E o pensador do jornal aqui falou, sai daí. Você conseguiu contra-argumentar, tipo, não posso sair porque... Não, eu parei de responder os e-mails. E eu considero, eu já tinha sido editor-chefe do jornal naquele momento, eu considero que essa é uma decisão do repórter. assim, e ele tem também que arcar com aquelas consequências. E aquele foi um momento de muito conflito, assim, para muitos repórteres. Também Bagdá, os repórteres que saíram de Bagdá em 2003, ficaram muito magoados, muito mal, se sentiram muito mal, embora até um colega morreu, mas outros colegas, muitos colegas morreram em Benghazi também. Porque antes da chegada do comboio, as células adormecidas, cadafistas, despertaram e começaram a matar jornalistas, mataram um jornalista líbio, que filmava tudo e tal, estava filmando e a câmera dele mostra ele sendo morto. E civis também, para criar o caos na cidade, a insegurança. naquele momento, o Conselho de Segurança da ONU estava votando a intervenção da OTAN. E acabou aprovando a intervenção da OTAN, que bombardeou aquele comboio. E depois do bombardeio, eu fui percorrer o comboio. Eram 25 quilômetros, 40 caminhões transportando foguetes Grad, esses foguetes russos que estão sendo usados na Ucrânia. E aí eu fui para o hospital e encontrei um menininho de 5 anos chamado Mustafa, que tinha levado um tiro de fuzil, tinha um curativo enorme no peito e estava sentindo dor, levantando o bracinho. O pai dele já tinha sido enterrado e a mãe estava com o cérebro totalmente exposto, vegetando, só simbolicamente colocada do lado dele. e a história é que eles estavam saindo de casa, fugindo da cidade e aí os cadafistas passaram, viram a cena do casal jovem e a criança no carro, deram uma charré, abriram fogo e o seguiram. E o meu país, o Brasil, tinha se abstido na votação do Conselho de Segurança. E aí à noite, naquela noite, eu pensei assim, poxa, eu estou aqui, sou o único brasileiro que está aqui, correndo risco de nunca mais ver meus filhos e o meu país se absteve, como se fosse indiferente ao país, se deve bombardear ou não com boi que vai destruir uma cidade de um milhão de habitantes. e se a OTAN tiver, se o Conselho de Segurança tivesse discutido menos e votado mais rápido, o Mustafa ainda teria uma família, ele não sabe, mas ele não tem mais. Então, esses sentimentos, esses conteúdos durante a noite crescem muito, e aí eu pensei, por que eu estou aqui, meu trabalho não tem nenhum sentido, porque eu escrevo no Estadão, não sei se a Dilma Rousseff lê minhas matérias, se não lê, o fato é que para ela isso aqui é totalmente indiferente, não tem menor importância. E eu, portanto, não tenho menor, meu trabalho não tem importância, mas era durante a noite, no dia seguinte eu acordei, tomei banho e fui fazer o meu trabalho, porque a gente não pode ser motivado pelo resultado do trabalho, mas só pelo desejo de fazer, não para mudar o mundo, mas só para tentar entender o mundo. E aí, nesse caso, ficar em Bengás foi a decisão acertada, provou-se a decisão acertada no fim, não é? Sim, embora a gente não, embora, depois de tudo isso, eu não tenha conseguido mudar a opinião do governo do meu país, mas eu não tenho esse poder. Está acontecendo hoje coisa parecida com a Ucrânia, inclusive, na grande maioria das votações na ONU, o Brasil está se abstendo. O Brasil também votou condenando a Rússia, mas principalmente agora o presidente Lula recusou um pedido da Alemanha de repatriar a munição dos tanques Leopardi, que seriam exportados para a Ucrânia. E o presidente Lula fez a frase quando um não quer, dois não brigam. Então, quando uma menina não quer ser estuprada, ela não é estuprada. Quando uma criança sofre bullying na escola, se ela não quer sofrer bullying, ela não sofre. Ou seja, a culpa é da vítima. Sim, exatamente. E isso faz parte da nossa cultura. E eu acho que é um resquício da colonização e da escravidão. Porque, ao longo de vários séculos, 300 anos, quem dominava a narrativa era o colonizador e o dono de escravos. Então, quando um escravo era morto, era mutilado, quando uma mulher era estuprada ou qualquer coisa desse tipo, toda a narrativa, o juiz, o patrão, o governante, a polícia, todo mundo culpava a vítima. Foi ela que... Eu vi recentemente quando teve um massacre em Osasco, que a polícia se vingou da morte de um policial abrindo fogo contra jovens que estavam na porta de casa às 10 da noite. e eu ouvi de uma pessoa que prestava serviço para mim, um pequeno empresário, um médio empresário, o que esses jovens estavam fazendo às 10 da noite na rua, na periferia, quando o filho dele podia sair, voltar às 3 da manhã, às 2. O filho dele pode se divertir, o filho do pobre só pode trabalhar, estudar, dormir e comer, não pode se divertir. Então, a vítima no Brasil é culpada. E o presidente Lula disse à revista Time que o Zelensk é um bom comediante que gosta de televisão e que estava fazendo uma guerra para aparecer na televisão. E que tudo bem, mas a gente não pode fazer uma guerra para uma pessoa se divertir. Ele estava se divertindo. Isso chocou o mundo, essa entrevista. Mas é parte da cultura brasileira. Eu vejo muita gente dizendo isso, respondendo todos os dias às minhas análises, nas quais eu responsabilizo a Rússia por ter invadido a Ucrânia, que não, a responsabilidade é da Ucrânia e do Ocidente. A Ucrânia provocou. Provocou. Quando a OTAN nunca fez qualquer movimento no sentido de invadir a Rússia. E, aliás, nenhum país desde a Segunda Guerra Mundial. O último país que invadiu a Rússia foi a Alemanha nazista, com a qual a União Soviética e stalinista tinha feito um pacto e ambos invadiram a Polônia, dividiram a Polônia, só que depois o Hitler traiu o Stalin. Foi totalmente surpreendido. Ele achava que estava tudo muito bem com ele e o Hitler dividindo a Polônia entre eles. Lourival, teve algum momento em que alguma matéria sua, uma cobertura sua, teve um impacto, mudou bastante a opinião das pessoas aqui no Brasil ou de um governante? De internacional, não que eu saiba. Talvez tenha tido. É que acho que os presidentes não se interessam muito por internacional. O Brasil é um país continental que não tem poder econômico e nem militar. E, portanto, não tem projeção geopolítica. então os governos brasileiros se alternaram entre ou serem indiferentes aos problemas internacionais ou alimentarem fantasias sobre o seu poder, que é o caso do nosso presidente atual. querer cadeira permanente no Conselho de Segurança, ajudar a fazer acordos como aquele do Irã. A ingenuidade torna a pessoa feliz, porque ela pode imaginar um poder que ela não tem. Aliás, a onipotência é uma das coisas que levam ao medo também. Você entender que você é pequeno, que o seu lugar, que você não é tão importante, tudo isso dá coragem, porque diminui a sensação de perda possível. se eu morrer, é algo... Não, eu vou morrer. É questão de tempo e de propósito. Aliás, o propósito é outro passo que eu proponho. Fazer as coisas com propósito, sinceridade de propósito, para ter coragem. E agora, o Brasil quer... É contra as sanções, contra a Rússia. Está comprando fertilizantes da Rússia e esses dólares são usados para a Rússia comprar drones do Irã e mísseis da Coreia do Norte para matar civis ucranianos, que é o que os russos estão se dedicando. Portanto, nós estamos financiando. Nossos reais viram dólares que viram sangue ucraniano. E esse cinismo, não são os interesses, o comércio. Não, quando tem guerra, os valores humanos falam mais alto. Tanto que a Europa e os Estados Unidos estão pagando com inflação de alimentos e de energia. O Biden pode não se reeleger. A Europa tinha muito a perder cortando as laços comerciais com a Rússia. Estão com inflação... É uma decisão moral ali. Moral. Faz 40 anos que a Europa e os Estados Unidos não tinham inflação de 9%. E isso, numa democracia, é complicado. é complicado. Dá para ver muito claramente aqui que tem o seu trabalho que é a cobertura de guerras, mas você precisa estudar religião, psicologia... Filosofia, né? Então, e você falando em filosofia, você fez os créditos para o mestrado em filosofia, mas não se formou. Você usa a filosofia no seu trabalho quando você está cobrindo uma guerra? Sim. e depois eu fiz um mestrado em jornalismo em que eu apliquei um conceito que eu aprendi com o Immanuel Kant e com outros filósofos também, a ideia de um fim regulador da razão. Uma ideia que serve para regular a razão. Então, eu apliquei essa ideia para o conceito de isenção no jornalismo, como algo que você nunca vai alcançar, mas que é um fim regulador. da razão. Se você desiste da isenção, você se torna cínico. Se você acha que alcançou a isenção, você se torna ingênuo. Então, o repórter vive numa condição, e, aliás, acho que o ser humano também. É parte da condição humana buscar algo inalcançável como um norte, um destino. E aí, você não chega lá nunca, mas você faz o percurso. tem que buscar. É importante ter o norte para te direcionar ainda que você não vai chegar lá nunca. E é importante saber que não vai chegar. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi na filosofia e que eu transpus para o jornalismo, que é um grande debate, a isenção. Eu não acho que a gente pode ser objetivo porque somos pessoas subjetivas. Não acho que a gente pode ser imparcial porque a gente vive parcialmente as coisas. A gente a nossa capacidade de compreensão é limitada. Eu sei disso. Mas todos os dias a gente tem a oportunidade de acrescentar outras coisas, de corrigir os erros, de matizar, de nuançar, de até de falar. Sabe aquilo que eu disse ontem? Bem, tem esse outro aspecto aqui. Ou eu estava errado, dependendo do caso. É, não ter compromisso com erro também, aí a gente vai evoluindo embora essa evolução a gente nunca... A gente acha também que a gente evolui, né? A gente não pode deixar a nossa personalidade, as nossas crenças na gaveta como se elas fossem uma coisa completamente separada. Mas você pode mirar no ouvir o outro, no respeito a outras crenças, no interesse em ouvir o que pessoas com que você não concorda têm a dizer. E o jornalista ele é tão disposto a uma realidade que é tão complexa que, de fato, as crenças... Eu, por exemplo, tenho bem poucas, assim, porque acabei que a dúvida é que é o meu principal... É o meu principal... O meu principal estado mental é o da dúvida, né? E no jornalismo a gente aprende uma coisa também bem no início, que é, assim, se perguntar se eu tenho ou não a informação. Eu tenho a informação ou não, né? Essa é uma pergunta que vocês se fazem, e eu me faço também. E essa é uma pergunta muito saudável hoje em dia para pessoas que recebem coisas no WhatsApp. E eu mesmo recebo de parênteses, né? É, todos nós. É, Lourival, isso aqui é... É verdade? É verdade? Em cinco segundos eu consigo provar que não, né? Basta, felizmente, essas maravilhosas plataformas de checagem, né? Então, é... Mas a gente é treinado para se perguntar eu tenho a informação ou não, né? Eu já posso publicar ou não, né? Isso é muito bacana. Dá para bancar ou não, né? É, eu tenho muito orgulho desse treinamento que a gente tem. Legal. É legal. Lourival, você também foi várias vezes lá para o Afeganistão e entrevistou os talibãs e tudo mais. desde a primeira vez que você foi você viu o talibã mudando de alguma maneira? É, eu fui quando o talibã em 2001 teve os atentados de 11 de setembro eu entrevistei o talibã antes de começar poucos dias antes de começar o bombardeio americano, né? E... e eles estavam ali muito convictos, né? Culturalmente e religiosamente que eles tinham que proteger o Osama Bin Laden que era o hóspede deles. Aliás, havia um conflito entre eles durante a entrevista e um deles que tinha ficado preso na prisão da Aliança do Norte três anos achava aquela entrevista uma palhaçada porque eu estava fazendo questionamentos de democracia de religião e que eu devia ser preso eu mesmo, né? E um outro líder civil falava, não nós estamos dizendo para ele que nós não podemos entregar o Osama Bin Laden porque ele é nosso hóspede então nós temos que tratá-lo bem porque ele é nosso hóspede, né? Aí isso em 2001 aí eu voltei em 2004 os talibãs tinham desaparecido tinham se infiltrado na população aliás, eles eram da população eles eram afegãos e o meu guia que era afegão que foi quem me ajudou na entrevista de 2001 estava comigo em 2004 e a gente viajou pelo Afeganistão tudo e ele falava ó, aquele ali é o Talibã aquele ali é o Talibã e tal, né? Aí em 2009 eu já cobri o reagrupamento do Talibã aí eles já eram uma força militar fazendo uma guerra de um levante armado de insurreição e aí agora eu voltei em 2021 eu cobri a volta do Talibã e eles não mudaram nada a próxima geração do Talibã mas com uma enorme repulsa por mulheres um desprezo uma repulsa por mulheres e e por pessoas que usam drogas ou que se declaram homossexuais embora eles praticam pratiquem o prazer entre eles mas eles não entendem isso como homossexualidade e e também absolutamente analfabetos inclusive na minha entrada em 2021 estava um guia me esperando do outro lado da fronteira entrei pelo Paquistão e o o cara o Talibã que nos recebeu perguntou para o meu guia que dia é hoje né? porque ele tinha que declarar ali no documento e tal e aí o meu inclusive meu guia perguntou no calendário muçulmano no calendário ocidental ou no ou no calendário afegão né? e eles vivem assim um pouco fora da realidade o que eles entendem do islã não tem nada a ver com islã ou tem pouco a ver com islã tem alguns sinais do que é o islã mas eles são muito ignorantes do islã eles não leram o Alcorão porque eles são analfabetos eles não leem coisas e eles recitam versos que eles aprenderam em árabe nas madraças das escolas religiosas o curso significado eles não entendem e eles não gostam também das pessoas que tem conhecimento né? eu lembro que uma vez você entrevistou um sujeito que estava comandando o aeroporto ali de Cabu e era um cara que não tinha nenhuma experiência não falava inglês não tinha nenhuma experiência com aviação e era o diretor geral do aeroporto de Cabu é porque o mérito está na lealdade ao talebã da mesma forma como o comandante das forças armadas russas o Gerasimov é bem ruim tecnicamente mas é leal ao Putin esse é o critério por isso toda essa dificuldade da Rússia não só por causa do Gerasimov mas todo o comando militar russo na Ucrânia é muito incompetente porque está lá por lealdade ao Putin e não por competência profissional que é um critério meio autodestrutivo vai para o Irã é a mesma realidade Coreia do Norte é a mesma realidade Venezuela é a mesma realidade Cuba é a mesma realidade e Afeganistão é assim todas as ditaduras são assim na China também agora com o Xi Jinping a meritocracia está perdendo força na China Bom Lourival você no livro fala um pouquinho do seu relógio não sei se é esse relógio que você está aí é esse aqui que é tipo o relógio do Dick 3 é um relógio militar que ele é muito importante para mim porque ele bom ele é uma bússola e é também mede a altitude mede o vento e a temperatura e esses dados eu uso muito nas minhas coberturas e esse é um refúgio que eu tenho emocional para também talvez me ajuda a não sentir medo porque eu fico medindo distâncias de onde estão vindo os tanques os aviões os caminhões enfim os soldados e qual a temperatura a que altura nós estamos como está o vento e eu coloco isso nas minhas matérias e com isso eu acho que depois investigando como eu funciono eu acredito que essa obsessão pelos números me ajuda porque eu não sabia nada disso me contaram depois que o cérebro tem dois lados tem um lado mais sensorial e emocional e um lado mais intelectual e o lado da matemática é o lado intelectual e quando você está com medo se você começa a contar a memorizar a acionar o seu cérebro intelectual o seu medo diminui eu não sabia eu sou um empírico um simples repórter mas psiquiatras psicanalistas fonoaudiólogos médicos me ajudaram a entender essas coisas o relógio literalmente te ajuda a se situar no mundo igual ao programa de vocês você usa quem no Brasil? não normalmente agora eu uso um outro tipo de relógio que também é útil para essas coisas mas eu trouxe porque eu sabia que a gente ia conversar sobre isso hoje mas eu uso um relógio eletrônico que tem muitos desses dados também mas tem bem menos autonomia esse aqui ele funciona pela energia solar então eu não preciso me preocupar com bateria com temperaturas foi ótimo Lúdiva uma outra questão que eu estou lembrando do que eu aprendi no jornalismo quando a gente está em viagem isso eu fui ensinado que você tem que fugir dos outros jornalistas uma porque a gente tem medo de entregar aquela pista que você tem senão de repente vai ter enfim e outra também para ajudar os outros é uma coisa meio individualista competitiva e você quando está viajando como é que você vê essa relação com os outros jornalistas você evita também ou você precisa deles eu não fico com outros brasileiros se houver outros brasileiros eu não fico com eles agora outros colegas é vital é questão de sobrevivência realmente mas então eu tenho amigos americanos europeus franceses irlandeses ingleses tudo gente que você conheceu nas coberturas e locais também de todos esses países eu tenho amigos locais todos Ucrânia Rússia Afeganistão e amigos mesmo assim amigos agora você conversa frequentemente mesmo longe um deles acabou de migrar para São Paulo é o Igor Krylov que é russo e está aqui vou encontrar com ele daqui uns dias somos assim irmãos não amigos então qualquer coisa que ele precisar ou eu precisar precisar ficar na casa deles precisar no carro deles precisar de dinheiro qualquer coisa para sempre porque em poucos dias de guerra você vira irmão das pessoas instantaneamente instantaneamente espontaneamente e para sempre mas já aconteceu de você se decepcionar com algum outro jornalista sem citar nomes não 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 jornalistas não todo mundo se ajuda ali acho que sim talvez eu tenha decepcionado alguém nunca ninguém me decepcionou acaba virando uma rede necessária de colegas de profissão de variadas procedências a guerra é muito transformadora isso é algo que os brasileiros tem o privilégio de não saberem mas assim na guerra os valores mudam humanamente ou você volta para os seus valores originais então a dignidade o amor a liberdade essas coisas ficam no topo da agenda acima até mesmo da vida ontem eu estou estudando o taoísmo vocês perguntaram sobre religião depois de passar pelo hinduísmo o budismo eu relembrei o taoísmo que eu descobri quando eu tinha 17, 18 anos de idade no outro dia eu tive um estalo é o taoísmo fui ver se era mesmo estou lendo dois livros ao mesmo tempo ouvindo e lendo e num livro de comentários do taoísmo o doutor Wayne Tyer cita uma uma escritora que diz assim a segurança é uma superstição ela não existe na natureza tem duas informações essenciais de fato a segurança não existe na natureza e o que não existe na natureza é superstição são coisas que nós imaginamos não sei por que eu falei isso mas isso foi bastante sentido uma outra coisa que você fala que a gente não tem a segurança mas no livro também fala dessa força paralisante do medo pensando aqui na aplicação das coisas que você vivencia lá aqui na nossa vida mas o medo é um dos motivos que as pessoas não mudam então tipo fica no mesmo relacionamento não muda é uma situação ruim porque é o medo de sair de uma situação ruim mas estável para outra que elas não sabem o que vai ser ele pode dar medo de mudar e pode também fazer a pessoa mudar e não persistir então o que eu proponho é você ter claro os seus objetivos claro os seus objetivos que não são fixos o objetivo é uma negociação entre o desejo e a realidade e os dois estão mudando o tempo todo você muda e a realidade muda então nessa verificação cotidiana qual é o meu objetivo isso eu descobri muito na Georgia a guerra da Georgia me ensinou muitas coisas o senhor Putin invadiu a Georgia em 2008 e ali eu passei por várias situações por exemplo quando eu eu entrei na área de conflito da Georgia passei pelo checkpoint russo e entrei em direção a Skin Valley na Ossetia do Sul e aí um major russo organizou uma carona para mim com um casal ele russo e ela ele russo e ela ele georgiano desculpa ele georgiano e ela Ossetia ou seja era um casal híbrido estava indo para Ossetia do norte para se refugiar na Rússia e aí eu entrei nesse carro e tinha passado antes um Lada com quatro milicianos Ossetios e tinham me visto e tal no checkpoint quando a gente virou a primeira curva que a gente não estava mais visível do checkpoint os milicianos estavam me esperando nos esperando aí tomaram o carro tomaram tudo que o casal tinha que era mudança de casal pouca coisa mas computador roupas e tal e o casal ficou na beira da estrada e eles me mandaram entrar no Lada e eu entrei e aí o que ficou do banco do lado porque os dois que estavam atrás foram embora com o ópio do casal e aí o que estava no banco passageiro apontou um fuzil para mim e gritou coisas em russo pensando que eu entendia que é a língua franca da região mas eu não entendia aí eu fui abrir a porta do lado o lado estava andando já e a maçaneta inclusive saiu na minha mão e eu pulei na estrada e eles foram embora e e aí depois disso aconteceram muitas coisas à noite aí eu consegui o major ficou furioso com aquilo e aí os próximos O7 que vieram ele mandou deitar no chão porque eram os russos que mandavam nos O7 eles eram aliados e aí o major arranjou uma nova carona para mim com militares russos mas quando eu estava quando isso aconteceu eu tive que decidir bom será que eu devo continuar com o meu plano de ir para Tisquim Vale ou será que o que aconteceu aqui mostra que a situação está muito perigosa e eu posso ter já chegado ao limite da minha segurança aí eu perguntei mas o que eu tenho até agora o que eu apurei nada só tenho uma aventura minha eu não sei o que está acontecendo na O7 do Sul estou na margem da O7 do Sul então se eu cheguei até aqui e eu desisto tudo o que eu vivi porque antes disso também um soldado russo tinha mirado um fuzil em mim quando eu cheguei num carro georgiano e aí eu desci falei para o motorista e o dono do carro da Macharé embora que eu seguia a pé e o soldado que era do Daguestão ficou apontando o fuzil para mim e eu caminhando na direção dele com passaporte brasileiro e credencial brasileiro correspondendo eu tinha estado na Rússia mas naquele ano eleição em uma das eleições do Putin no meio de VEDA em 2008 e aí era a segunda vez que alguém apontava um fuzil para mim e aí eu falei não, mas tudo o que eu vivi até agora o fato de eu estar aqui de eu poder nunca mais ver meus filhos que é sempre o que vem na cabeça perde o significado se torna uma aventura e eu odeio a ideia de aventura a ideia narcísica do heroísmo e aí eu falei não, então eu tenho que ir para Tisquem Vale por tudo que eu vivi então é isso o objetivo claro o foco no objetivo claro ele te coloca dentro da razão a razão que tem que decidir e aí naquele mesmo dia eu aí eu fui para Tisquem Vale fiz minha cobertura e aí eu precisava voltar e consegui uma carona com os ossetios assim que queriam abastecer num posto que estava de graça lá que eles tinham arrombado o tanque e tal estavam saqueando as coisas dos georgianos e aí eu era o álibi para eles passarem nos checkpoints russos e aí quando eu cheguei no meu checkpoint original ele não existia mais ele tinha sido trazido para cá oito quilômetros e Gore que é a cidade onde eu tinha coberto o bombardeio na véspera estava toda coberta de fumaça assim eles já tinham tomado e estavam saqueando o Gore inclusive os dois carros que eu peguei carona uma BMW e um Mercedes eram já butins e aí quando eu cheguei o chefe do checkpoint falou não você não vai passar eu falei mas tem um carro esperando aí ele falou como era o carro eu falei é um jipe branco não a gente bombardeou aí eu falei não não o meu jipe porque eu falei com eles pelo telefone aí enquanto a gente estava nessa discussão passaram de novo veio um carro com dois milicianos assétios uma perua lada também e eles me viram e o passageiro desceu e veio correndo na minha direção apontando o fuzil e chegou e colocou o fuzil na minha goela a boca do fuzil na minha goela gritando coisas que eu não entendia e eu fiquei paralisado e aí o cabo gritou coisas pra ele incluindo correspondente brasileiro e aí o cabo aí o cara tirou o fuzil e foi pro carro e eles foram embora e aí o cabo falou relax they thought you were georgian e aí eu entendi que eu tinha cara de georgiano eu não sabia disso e aí com relação ao instinto quer dizer o meu instinto de fugir na primeira vez me salvou porque se você pensar bem se eles disparassem o fuzil o carro ia ficar imprestável e minhas vísceras iam se espalhar pelo carro ia fazer um buraco no lado o major ia ouvir e iria atrás e nesse segundo caso se eu virasse saísse correndo o instinto de caçador faria ele disparar independentemente do que o cabo estava gritando em russo ele ia disparar porque é o instinto e eu não pensei em nada disso foi só o meu instinto então nas situações de emergência em que você está quase sendo atropelado ou assaltado ou sequestrado ou o teto está caindo um terremoto e tal o seu instinto pode te ajudar muito porque existe um motivo real para o medo uma ameaça real mas isso é muito raro de acontecer no nosso dia a dia e até na guerra não é tão comum se fosse o tempo todo assim não tinha como cobrir a guerra não deveria assustado então o que eu digo é o seguinte que o instinto nós temos essa ferramenta fantástica que é o instinto para as ameaças reais todo o resto é imaginado então se é imaginado esse medo ele é construído internamente daí a coisa do avião quando eu estou indo para a guerra da noite então a gente tem que retomar o contato com a realidade com o mundo real então esses são os estímulos os incentivos que eu encontro o trabalho o mundo real o interesse pelo mundo real e também pelos seres humanos a empatia a compaixão e tal gostei da história que você contou porque também você perseverou porque você queria ter a notícia o objetivo fixado e não virar a notícia não e não essa coisa que você falou o narcisismo porque tem muitos jornalistas que é assim que é falar dele que ela vai para a guerra e só fala dele nossa eu acho isso horrível porque é uma grande traição são muitas traições que você comete com os seus filhos se você tiver ou as pessoas que te amam seus irmãos seus pais enfim sua mulher seu marido seja quem for e com quem está lá na guerra também porque você foi porque você quis e você está cheio de dólares no bolso está com todas as condições e você pode procurar sair quando você quiser e você sempre voltará para casa lá é a casa deles então quando você começa a ouvir as histórias das pessoas é impossível você se lembrar de você é realmente impossível porque são histórias tão fortes tão genuínas são dilemas dos pais ficar ou ir embora se você fica você está sob bombardeio se você vai embora você pode ser bombardeado na estrada e você vai virar refugiado você vai morar na rua em alguma outra cidade ou em algum outro país sem nenhuma fonte de renda sem comida e não é você são seus filhos ou seus pais muitas vezes então diante desse drama esse é o grande barato da cobertura você esquece de você ah eu tenho nossos dramas se tornam absolutamente ridículos é Super obrigado obrigadíssimo foi muito legal eu que agradeço o interesse de vocês foi uma aula que não só de jornalismo mais de filosofia religião muito bacana bom esse foi o Lourival Santana jornalista correspondente de guerra palestrante autor de vários livros inclusive esse daqui que eu indico muito sobre o medo Lourival muito obrigado muito obrigado Rogério muito obrigado obrigado Duda esse foi então o 12º podcast Latitude todo sábado às 6 da noite todo sábado a gente vai conversar sobre fatos do mundo e também sobre a diplomacia brasileira repetindo o nosso apelo de sempre não esqueçam de compartilhar clicar no sininho para receber as atualizações espalhar a palavra do Latitude fazer o Google ver que o nosso programa é interessante traz convidados bacanas enfim curtam compartilhem assistam esperamos que vocês gostem o Latitude é feito para vocês é isso aí tchau muito obrigado tchau boa noite tchau 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 tchau